E aí meus lindos e lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Shelly D, pra quem não me conhece estará conhecendo agora E hoje eu vou reagir a Yandere Neko Que também é conhecida como Bela e Delfina do TikTok, tá? Outros youtubers já fizeram dueto e já reagiram a ela E ela ficou famosa pelo seu jeito... Peculiar E estranho de tentar parecer uma garota de anime E como é Bela e Delfina do Deep Web, porque ela se inspira na Bela e Delfina, tá? Mas eu acredito que tudo seja um personagem, mas eu não tenho certeza, tá? Mas antes de tudo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal E de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo meu, tá? Bela e Delfina, pra quem não sabe, é... Ela não é grilo Ela é aquele estilo anime, kawaii É... Não sei, não sei o nome desse estilo, velho Você conhece, comenta aqui Mas é aquela garota que fica kawaii, cute Que se veste que nem anime, tal, tá ligado? Que fica fazendo cosplay E ela se inspirou na Bela e Delfina Por isso o apelido Mas vamos lá, vamos reagir ao vídeo dela E vamos se deixar a xin tão peculiar Eu sei que você olha pra mim e pensa Eu quero comer ela Ela... Oxi, eu não quero não, minha filha Sou vegana Qual foi? Uma vaquinha saborosa Não, tem que salvar os bichos Mas eu não vou ser sua comida Você não vai me comer Porque eu nunca vou ser o seu churrasco de domingo Eu nunca vou ser comida Já começa tensa essa parada aí, né? Vamos ver essa aqui Eu já fiz um vídeo assim Namorada que gosta de anime Que seja muito fofinha Muito kawaii Me chamou? Eu sou o taquinha, fofinha E muito kawaii Eu posso ser sua namorada Ah não, mano Eu acho que é personagem, velho Eu acho que é personagem Já começando com esse vídeo da vaca, velho De duplo sentido Que eu sei muito bem Que você entendeu o sentido aí Não, velho Esse vídeo foi genial Na moral, parabéns Esse vídeo foi genial É personagem, tenho certeza Esse do áudio do cachorro Na real é uma mulher que faz isso, né? Tipo, o áudio não é dela Ela tá dublando o áudio Que é uma mulher que ela ganha dinheiro Fingindo que é um cachorro na internet Ela faz vídeo Tem um onlyface fingindo que é um cachorro Aí o povo pensa Pô, que idiota, idiota Que a menina tá ficando rica A menina tá ficando rica com isso, velho Idiota até que ponto? Até que ponto? Porque pode falar que a tua ação acabou Tá atuando, velho Ninguém é assim na vida real, tá ligado? Eu creio que ninguém é assim na vida real A pessoa tá zoando Entendeu? Obviamente é zoeira O povo é muito emocionado Internet... Oh, o microfone não caia Internet pra zoar Que seja muito fofinha Muito kawaii Me chamou? Eu sou o taquinha, fofinha E muito kawaii Eu posso ser sua namorada Oh, o microfone Então é esse negócio de falar Eu sou o taquinha, fofinha Kawaii Eu posso ser a sua namorada Acho que isso é expressão de anime, né? Que as garotas no anime ficam tipo assim, 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 assim Você tem que parar de comer vacas Eu sou uma vaca E por acaso você quer me comer? Eu não quero, não Eu não quero, não Ah não, mas é genial Fala a verdade Não é criativo Não é criativo É genial Você quer me comer? Mionjo com calcinha Mionjo com calcinha Hummm Mionjo com calcinha Eu não acredito nisso, véi Será que ela desperdiçou Mionjo pra mandar um vídeo, véi? Mionjo tá caro pra cacete, véi, tá um real e setenta Ela não vai comer isso Não, ela não vai comer Eu nem tinha visto isso Véi, é porque a Bella Delphine Ela vende água de banho Ela tomava banho, botava água no pote Mas não tô acreditando nisso Ela tá comendo mioges com calcinha Pô, mas pode ser que a calcinha esteja limpa Mas não assim Ai, não véi, esse vídeo foi pesado Ai, me deu até ânsia Tá ligado Porra, não é que ele começou mais isso Você viu o meu Anisha? Ele subiu Ai não, véi, você conviviu de calcinha, véi Eu ainda tô traumatizada Falta pra respirar Tá continuando O quê? Tu matou o meu Anisha? Poxa, eu não matei ninguém O que é o Anisha? O que é o Anisha? O Anishan? O que é isso? Como assim? Eu? Não? O que é o Anisha, véi? Alguém comenta aqui embaixo o que é o Anisha? Tipo sensei, pai? Um beijo Algum gadinho me dá o passe no Free Fire? Por favor É o meu sonho ter Meu ID é esse aqui Então por favor me dá Um Ah, véi, é engraçado Para de olhar pra mim Seu Baca Um Baca Um Para de olhar pra mim Baca Baca Oi Ni Para de olhar pra mim Eu já fiz um vídeo parecido assim Para de olhar pra mim Mas eu não falei Baca Já falei Baca Não, tá aí uma boa ideia O que é isso que você quer me mostrar? Esse foi o vídeo que viralizou Tô ligado que eu já vi esse vídeo Vou voltar aqui Que eu tô ligado que eu já vi esse vídeo Que um monte de gente ficou fazendo a doenda O que é isso que você quer me mostrar? Ah Ah Peraí, peraí Oi Ni Tia Por que ela tem um pincel na orelha? Por que ela tem um pincel na orelha? Por que ela tem um pincel na orelha? Eu sou tímida O que véi? Eu não mostrei nada não Não mostrei nada não Você é tímido o que véi? Não mostrei nada Peraí ver Deixa eu ver Então foi isso aí o vídeo gente Eu acho que ela é uma personagem É meio óbvio que ela só faz esse vídeo de zoeira Ninguém age assim na vida real Eu tenho certeza que ela não vai no mercado Pergunta se tem sei lá Se tem chocolate Fala que tá em falta E ela chama o vendedor de baca Tenho certeza 99.8% de chance Que ela não faz isso E é criativo né véi Mas não véi Essa da calcinha véi Eu tô chorando até agora véi Aqui ó Não véi Como que que você fez isso véi? Eu tô vendo isso véi Eu não acredito nisso Mas boa Foi criativo foi véi Boa Parabéns Uma salva de palmas para o Yandere Neko Vai lá seguir ela E aí O que que vocês acharam do vídeo? Vocês acharam criativo? Vocês não acharam? Você acha que ela é personagem ou não? Comenta aqui embaixo E não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo meu tá? Nossa velho Eu vou dormir Ter pesadelo com isso Eu dormi hoje velho Não é possível Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau